Oi cara Oi, vamo lá cara, vamo minerar Vamo minerar né A gente tem que terminar então Ó, neste episódio Nós teremos aventuras em busca de pedra Para terminar nossa querida fortaleza A gente vai fortificar os muros ou deixa assim mesmo? Ah, eu acho que era bom né cara Pois é né mano, se vier uns boss muito louco aí Pelo menos aguenta umas duas porradas né Pera aí, deixa eu ver um negócio Falando nisso, eu tô precisando de comida Daqui a pouquinho Então bora fazer aqui velho É, é bom fazer e já dá uma vez cara Vamos fazer Tem bastante carne, eu vou fazer uns panelão aqui E galera, esses dias que não tiveram vídeos A culpa foi minha tá, me desculpem Exatamente Não foi culpa Da ovelha Apesar de que ela é um bosta, mas Não, a culpa não foi dele não Aham E você reparou que a plaquinha sumiu né cara Pô, o que você fez com a placa cara Não foi eu não, foi o boss mano Não, é mesmo Vou fazer outro Zua Fica tranquilo, a próxima placa é o que eu vou fazer mano Eu nunca vou clicar nela Só que eu clico pra você Que bosta Tá, vambora Vocês tá com um panelão aí também? Tô, tô Então já era Vamos Nossa, onde tem pedra? Põe um cajadinho mano Ah, é verdade Pô, esse cajadinho né mano Você vai entrar no armhole? Acho que vai ter que entrar no armhole Que lá tem umas mineração lá Deixa eu ver aqui no mapa Ó, você viu que tem um coelho ali né Ó, tem uns Nossa, tem muita pedra ali viado Dá pra Ali embaixo ali sim Se não armhole dá pra pegar É, embaixo Da onde? Cara, tá Tá ali pra baixo ali mano Vambora Ó os pinguins Ó os ovos aqui mano Nossa Aí ó Nossa fonte de proteína Você comeu o meu ovo Você destruiu o meu ovo Caramba velho Eu tô precisando Você tem como fazer uma picareta aí pra mim mano? Faz aí pra mim Ué, cadê? Não, mentira Pode deixar que eu faço aqui Ah, agora você fez Ah, deixa que eu faço Ah, pronto Ficou com duas Nossa, fiquei com três Beleza Melhor Melhor salgado que falta Como já dizia Minha vavô Imagina se desse pra minerar Coincidente de morte Você ia ser muito roubado Nossa Ih, acordou Acordou o monstro Mano, depois a gente põe o macho desse bicho Pra pegar as engrenagens Verdade Deixa eu ver aqui Vambora Pra cá Vambora que eu ainda não explorei pra cá Ah Aqui ó Já tem até pedra aqui ó Ah, beleza Mano Tá vendo esses marcas aqui ó É que isso aqui cai meteoro velho Aí os meteoro Puta que pariu Tá caindo meteoro mesmo Na tora Cai velho Eu tô falando de você mano E aí Será que é uma só e mata Não, não mata Mas tipo Vai dando dano Tá ligado Caralho Nunca vi isso na minha vida É meio Meio recente Poderíamos se dizer assim É que cai acho que uma pedra de granito É bem louco Mas não dá pra pegar ela não Eu acho que dá pra minerar cara Eita porra O passar alto aqui Eita O bicho tá putaço Cuidado velho É que extremamente Esse bicho é chato pra caralho É mesmo Aí pra cima tem um ninho deles É um ninho gigante Aquele imenso Mano o bicho não Sai de mim Caralho Sai de mim porra Aí a gente tem que também Começa a estocar nitro Mano Estocando aí É eu já tô Guardando aqui Você tá com Bolsa aí? Cara Não Não tô Ah agora eu tô com um espaço Beleza É um cemitério aqui também Se quiser escavar depois Fica da vontade Já vai ficar a noite Chega aqui no fogo aqui Aí eu já tô indo pra aí Meu cara já tá meio Congelando aqui também Ah velho Você tá de zoeiro que o passar alto Vai me seguir mano Não não Ele para Qualquer hora ele vai matar ele Aí ele parou Aí ele vai seguir de novo Ó Voltou Não 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 vai não É porque não tem O que é que tem aqui no Chester? Aí eu tô Cheio de espaço aqui mano Vou guardar aqui alguns itens Pra mim poder ficar com Espaço pra poder Pegar mais Beleza? Também Preciso fazer isso Pode usar ele Parece que ele vomita né mano É Vou guardar minha roupinha Que eu não vou usar ela por enquanto Eu não sou tão friento quanto esses caras que são vikings e sentem frio Devolve Deixa eu pegar umas pedras aí Vou precisar fazer uma fase Ah não Eu já tenho aqui Verdade GG Eu vou começar a usar carvão Tô com 22 carvão aqui Essa bosta Deu muito carvão lá daquele treco lá Para de plantar mano Vamos destruir todas as árvores do Parque Ibirapuera Wow Ship Games Sai Mano É muito estranho Eu fico imaginando os desenvolvedores Como é que eles imaginaram esses porra desses barulhos É pior que é mano Sei lá O mais estranho dos jogos na verdade não é nem o jogo É você pensar que teve alguém que pensou nisso Sem contar que tem alguém que fez o som também né mano Não exato Como é que surgiu esse som só Deus Mano essas noites estão Estão uma bosta Tá muito longa Eu acho que diminuiu ainda Estava maior Estava maior sim Nossa eu tô com 91 de vida É tá bom Quanto que o seu carinha tem de vida total? Cara Aqui tá 185 Acho que é 200 Não acho que o meu não é cheguei a isso tudo não O seu deve ser uns 170 150 Sei lá É mais de 150 Acho que é uns 180 Você vai querer enfrentar os passarotas ali no ninho deles? Na aventura Nossa Olha o tanto que caiu aqui de meteoro Sim mano Sim mano E ele destrói todas as pedras Caralho Eu vou ter que fazer uma espada pra mim Bom se quiser dá pra matar aquele passarote lá mano Você vai ter que tancar um bocado Porque enfim Aqui ó Aqui ó Depois você vem aqui pra você ver É esse tipo de pedra aqui Que cai tipo um granito Sei lá Uma meteoro Uma parte de meteoro Loucura Deixa eu ir ali Só a capa de pegar aqui Daí mano Às vezes cai pedra da lua Que dá pra você fazer um negócio mais resistente Ah tô vendo Caramba loucura Tá vendo aí ó Mas só cai um desse aqui Pro chuva de meteoro Não não Cai um monte Só que sei lá Porque não tem um monte aqui Lol Olha tem um Nossa Tem um arbusto aqui Vou pegar a frutinha Pega Tá acabando Sim sim É a gente Já tá saindo do inverno Estamos voltando ao normal Pega o arbusto aqui pra nós Depois com a pá Se der Beleza Beleza Aqui o ninho dos passarautos Tem muito aí? Muito Muito mesmo Eu acho que a gente não dá conta não É muito mesmo É sem brincadeira Eu nem trouxe a armadura Deve ser uns 20 Tá ligado Ah cachorro Puta merda Vamos ficar meio longe Pra não ponhar fogo em nada Se for do fogo Mas acho que não vai vir do fogo não Você tem armadura aí? Não Eu acho que eu posso fazer uma De boa Não Não consigo Eu não descobri Eita Peraí Peraí Deixa eu pegar o ouro Peraí Deixa eu pegar o ouro No Chester O que você vai fazer? Uma lança Pô Minha lança acabou Venham seus putos Você tem nenhuma armadura aí não? Você não tem muito dano Olha ali um cachorro ali Tem um capacete Ah Tá easy Tá easy Bora congelar Cuidado Congelar Morreu Não Eu não tô nem congelando não Meu cara não sente tanto frio não Não Congelar por causa Quando você mata do gelo Você pode congelar Ah é? Quando você mata ele? É Mas eu acho que tem que matar dois Tem mais dois ali Eita Pô É pincher mano Né? Caralho É a horda Aqui nessa porra É O meu cara tá meio com frio Deixa eu fazer uma fogueira aqui É por causa do gelo lá Coloca dentro do chester Os dentes E as carnes Verdade Pronto Deixa eu ver Vamos pra lá Eu acho que aqui já acabou Os minérios né? Deixa eu ver aqui no mapa Bem Tem um monte de pedra Lá nos ninhos A porrada mesmo Olha aí pra você ver Quer ver? Eu vou te mostrar Caramba Pior que tem mesmo Foda né mano Dá pra matar Se você quiser tentar Vem Lá vamos Eita Ataca meu filho Pronto Matamos um de 50 milhões Acho que não É pior que é muito né Olha o tanto Nossa Agora eles vão ficar Extremo de putaço Não Vem só um Vem só um Vem só um Mata 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 Cara me ajuda Eu tenho pouca vida Calma 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 Eu não posso Deixa que eu tanco Sai Aí Já matou Aqui ó Dá pra pegar esse ovo aqui Porque esse ovo aqui Também era de um deles Nossa Eu tenho outro ali Só que eles estão presos Tá vendo É só a gente matar os de fora É só a gente matar os de fora mano Dá pra matar E o tanque aí Eita Tô começando a ficar com frio Eu vou fazer uma fogueirinha Acabou quebrou meu capacete Acho melhor deixar quieto Mano Você não tá usando a roupa Tem que usar a roupinha A roupinha de frio? Ainda tá meio frio Não Cara É só de noite Que o meu cara fica com frio Então tá Eu vou minerar um aqui Descendo aí Se tem que formatar tudo ali Vai demorar um pouco E eu tô sem armadura Ia ser melhor se eu tivesse É Eu tô aqui na fogueira Vou ficar aqui de boa Fogueira não tá no lugar mais seguro Barbudão Barbudão? É Pô Você não era o cara que não sentia frio? Ah não Eu tô aqui Só pra te avisar Não preciso desse aqui não Ah não Aqui é bichão mesmo É É Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa pra mim Mano Eu tô com ovo aqui Eu vou meter a fritada nesse ovo Você destruiu o meu ovo Eu acho que se eu não me engano Dá até pra criar esse ovo aqui Acho que dá Dá pra ter um Tipo um mini passaroto Um mini pet Aham Eu já vi isso mesmo Só que precisa É Só deixar ele perto do fogo lá Mas tem que ficar cuidando É É Ah velho é fácil na verdade Leva ele Não é Deixa lá Tem um aí dentro do Chester Mas tem que ficar cuidando Senão ele pode estragar e tal Não Porque é coisa de gente comer É Então Se tudo der errado A gente come É Lá naquele lugar que eu te falei Que a gente entra no armor hole Só pela imagem Que tem umas 15 pedras lá ainda Deixa eu ver aqui Pera aí Ah Eu acho que eu sei Você pegou aí Cara Eu tô aqui mais ou menos com quantas Deixa eu ver Tem 40 aí né 40 mais 5 aqui 45 que eu peguei E eu tenho 24 aqui Acho que Ah não É Dá pra ir pra lá Ou a gente sobe ele pra cima Que vai ter só um daquele Passarote ali Daí tem umas pedras lá perto dele Daí mata ele E pega as outras pedras Sim sim Tem ali mesmo Verdade Tem um Você tá com quanto de vida? 47 Não Tipo Vamos essa noite Minerar ali Daí a gente volta pra casa Pra você recuperar a vida De boa Voltando durante a noite Tá bom Eu uso a tendinha Lá já era É Então Isso mesmo Vamos lá Você tem tocha aí? Deixa eu ver que tem Bora Cadê? Nossa Meu Deus Tá bem longe Tá Tá congelando Mano? Não 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 tô mesmo não Eu queria colocar Só porque Enfim Eu sou Piro maníaco Depois eu verifico Depois eu verifico Se tá congelando ou não Pode conferir Fih Tô falando sério Eu não minto não Pode confiar Informação 100% Confiar Eu não minto Só falo a verdade Selo de confiança Gustavo Tô ligado Cheguei 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 Você tá matando Você tá matando sozinho Na verdade Não Eu sei Mas É É só por causa do dano Já tá matando Você levou uns 3 ataques dela Eu acho que eu vou pro saco Não De boa Já matei Aqui Eu prefiro evitar a fadiga Tá cheio de ouro Aqui mano É Eu não peguei não Não tinha espaço Nossa Eu tô com uma porrada de flint Outra coisa também Que se você for pensar Existe nesse jogo O jogo ele te limita No tempo Que você pode ficar aqui Porque pensa só Ferramentas Você tem que construir O tempo inteiro E as ferramentas Usam flint Uma hora os flint Acabam Eu tô ligado Só que Deixa eu ver aqui Uma coisa Tem aquela ferramenta De ouro Você já viu Sim Se você pegar a carne E der pro gordão Lá Pro porco Você ganha ouro É infinita Aquela carne Aquele negócio É Se você der pra ele Você pode dar Quantas você der Ele vai te dando ouro Entendeu Ah Então tem como Fazer uma economia Da carne Mas eu não sei se Eu não sei se Dá pra usar Só o ouro Pra fazer a Coisa Ou se usa flint Também É Tem que ver lá Elas não tem Nenhuma vantagem Não Ou tem Ela é Mineira mais rápido Ela é mais resistente Nem lembro Ela dura mais tempo Tá Continua pegando aqui Meu Deus Estou com muitos flints Também Tem muita coisa Vambora Eu já minerei Já Já peguei os ouro Ali Tem um ovo ali Mano Eu não consigo carregar Você tem algum espaço aí? Eu vou liberar agora Pera aí Deixa eu só minerar aqui Tem umas pedras aqui Embaixo aqui Que você não explorou ainda Se você quiser cavar Essas covas aí Mas o foda é que Eu tô com a sanidade boa Eu também tô Só não tenho espaço Ah, vamos ver o que tem aqui Ih, fantasma Começamos bem Uma alma Fantasminha camarada E aí, cara O que a gente vai fazer Com esse fantasma? Sei lá Depois ele para de seguir Só que ele vai dar dano Na gente Não dá pra matar ele não, né? Dá Só que é bem inútil Matar ele Não dá nada Tá ligado? Ó, vamos embora pra casa Então, né mano? É, então Vambora Partiu Peguei aqui Você não falou que tinha espaço Pro ovo? Carrega o ovo, hein mano Ah Eu Eu carrego na mão Eu carrego na mão Peguei a gema Tô indo já, tá? Também Peguei a estrada da roça aqui Caminho da roça Roça, roça Roça Você é fã do cara, né mano? Eu? Falei nada, mano Você só tá roçando Agora dá pra saber Onde tem estradinha É, finalmente Agiliza o processo Pegando a sementinha aqui, né? Falando nisso A gente tem que refazer As fazendas, mano Ih, mano Cuidado que os búfalos Tá tudo de Tá no cio É Ih, eu vou passar correndo A pistola A pistola Você vai ver Correndo Eles não seguem o Chester não, mano O Chester é na paz O bom que o boss matou os búfalos Tudo que tava aqui perto, né, mano Nossa base Puta merda Aí, agora já vai começar a crescer Essas berry Tem Estrumei Tem Eu vou fertilizar É, mano A nossa plantaçãozinha aqui vai render, viu? Choveu Tá chovendo A gente vai precisar de Fazer o guarda-chuva lá Verdade Agora vai começar a chover pra caralho, na verdade Depois que acaba o É, provavelmente vai Inverno Guardando os minérios aqui Os bagulho Tudo que você tem de minério Deixa aqui no primeiro, tá? Que nem a gente tava fazendo Pedaços de ossos Como é que a gente vai conseguir esse pedaço de osso? Boa pergunta Buena pergunta Não tem esqueleto aí, não? Por aí? Que se mata Sei lá Vou comer esse aqui e vou fazer uma piscina Ah, nem precisa agora, na verdade Mas pode fazer Pode deixar pronta Não, moleque A pouco você vai ficar com fome, né, mano? Ô, esse cara Nossa, esse cara Tá vendo, mano? É muito carinho, velho O cara pensando em mim Parecendo mãe Pô, ali É a fogueira, pô Eu já vou sair daqui, já Você tá na tenda, mano? Só tô dando uma relaxada Tô dando uma relaxada, mano Psss Porra Deixa eu dormir, cara Você para com esse grito Caralho, acorda, porra Preguiçoso da desgraça Meu Deus Eu já entrei logo em seguida Vai, meu filho Recupera a sua vidinha Ah, tinha que ter, né, mano? Podia faltar a zoeira, né, mano? Ai, caralho Eu ia escrever o não perturbe Mas não deu, velho Mas beleza Ai, ai Ô, vamos aproveitar já, mano Já estamos com 22 minutos de vídeo Acho que já tá bom por aqui, né, velho? Tranquilo Deixa eu só fazer aqui mais uma comida Faz então Enquanto isso, galerinha Vamos embora Se vocês gostaram desse vídeo Por favor, não esqueça de deixar seu like aí Atenção aos favoritos Se você também te curtir Compartilha esse vídeo na página do Facebook O canal que tá aí na descrição E vai lá visitar também o Chip Lá pra ver o que que ele fez E de lá Ah, acabou a tenda, ó E de lá Venham aqui Pra visitar o meu canalzinho também Que é muito bonitinho Conhece lá o canal do Kratos lindo Muito, muito gostoso Aqui, ó Isso aqui Extreme full putaço, mano E aí, cara Alguma coisa a dizer? Valeu, galera Um grande abraço Falou Adios, muchachos